Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu me chamo Patrícia e vai dar início aqui no canal a mais um vídeo de café com crochê. Pega lá o seu café, eu te espero! Bom, meninas, pra começar o vídeo de hoje, eu vou falar de um assunto que a gente tava conversando bastante no WhatsApp, sobre acabamento. Cada um tem um jeito de fazer o seu acabamento, se você faz uma vez na semana, ou cada 15 dias, ou uma vez no mês, ou se você já faz o trabalho e já vai cortando a pontinha da linha. Então, eu vou passar sobre a minha experiência. E conversando com as meninas, elas viram que era um assunto bem importante pra trazer aqui, pra iniciante, principalmente pra iniciante, né? Que tá iniciando no crochê e já começar de um jeitinho mais rápido, né? Pelo menos pra mim, eu acho mais rápido, tá, meninas? Então, a gente conversando e viu que era um assunto bem bacana de trazer, e é isso que eu fiz hoje, vim trazer pra vocês aí. E como eu tenho a experiência, né, o jeito já de fazer o trabalho e já estar finalizando cada troca de linha, de esconder o nozinho ali bem certinho, Eu fiz um tapete com sobras de linha pra mim, e não fui cortando. Meninas, a minha opinião, a minha vontade está sendo desmanchar, pra mim parece que não tá acabado, não tá finalizado. Não sei o que... Eu olho pro tapete, não gostei, não é o que eu esperava. Por quê? Eu vejo as pontinhas ali aparecendo. Ó, meninas, eu digo pontinhas assim, ó, tem gente que faz o trabalho e vai guardando. É, eu não consigo fazer assim, porque eu já aprendi dessa forma, ir fazendo o meu crochê e já ir cortando as pontinhas. E tem gente que aprendeu dessa maneira, né? Então, cada um tem um jeito que aprendeu, de costume de fazer. Ó, tem bastante pontinhas aqui, hein? Teve uma aqui que eu não me aguentei, eu cortei, ó. Ainda cortei, ficou aparecendo. Bom, meninas, eu não gostei. Primeiro, se você faz aí a semana inteira, no sábado, você vem pra fazer o corte das pontinhas ali, você perdeu de vender. Se veio o cliente perguntar se você tinha tapete diferente, você não pode mostrar. Eu, Patrícia, não tenho coragem de mostrar um tapete que não está finalizado. Ele tá pronto, mas não tá com as pontinhas bem acabadas. Eu não gosto de mostrar. E, segundo, você fez cinco, seis tapetes durante a semana. Você poderia ter vendido dois, três, mas tu não vendeu por quê? Porque você acumulou. Então, eu tenho essa visão que eu perdo de vender. E se eu for trabalhando e fazendo, eu vou vender. Mas teve uma coisa que eu gostei, meninas. Se você precisar desmanchar, não vai precisar achar o nó, hein? Porque você vem aqui, ó. Fica tudo mais fácil. A única vantagem que eu achei bacana foi isso. Mas o resto, meninas, eu não gostei. Chega um cliente na sua casa. Ai, Patrícia, eu gostaria de ver um tapete. Assim, assim, assim. Nossa, eu tenho esse tapete, mas não tá acabado, não tá finalizado. As pontas tá tudo aparecendo. Como que eu vou mostrar um tapete pra uma cliente? Não tem como. Eu não gosto. Eu não mostraria, né? Mas cada um tem um jeitinho de trabalhar. Conhece suas clientes. Nossas clientes já te conhecem também. Então, cada um tem um jeitinho de fazer as coisas, né? Então, eu não gosto. E pra quem tá iniciando, o que eu venho passar a dica aqui, que você já vá fazendo o seu trabalho e já vai dando o acabamento. Já vai arrematando o seu trabalho. Vamos dar a ideia aí do tapete degradê. Se você começou com o branco, você vai trocar pelo vermelho, clarinho. Aí, você trocou ali o branco, deixou a pontinha ali. Aí, trocou por um vermelho mais forte. Aí, ou se não, bordou. Aí, fez esse tapete com três ou quatro tons de linha. Então, você tem muita linha pra cortar. Então, eu, na minha visão, que se eu deixar muito tapete acumular, eu só de olhar me dá preguiça de finalizar esse tapete. Eu vou ter preguiça. Eu não sei se eu consigo. Então, é por esse motivo que eu faço assim. Eu já vou trabalhando e já vou arrematando. Porque, ai, meninas, eu tenho uma preguiça pra arrematar trabalho. Então, eu já prefiro ir trabalhando e, ó, fazendo a finalização. Então, pra quem tá iniciando, eu indico isso. Você foi fazer um tapete, assim, bem colorido, foi trocar linha, já vai cortando, já vai fazendo acabamento. E outra dica, meninas. Quando você for trocar linha, for fazer o acabamento, pra sua cliente não ficar vendo o nozinho ou procurar e encontrar, porque eu faço e a cliente não acha. Você faz, finalizou aqui, foi trocar de linha. Você vem caminhando com a linha até aqui nessas duas correntinhas. Você vai colocar o nó aqui, ó, nessas duas correntinhas, ou aqui também. Aí, você escolhe se você quer caminhar um pouquinho mais com a linha, vem aqui, ou aqui. Fez isso, você vai fazer o nozinho aqui, ó, aonde está a correntinha. Quando você vem com outro trabalho pra começar o trabalho, aqui, ó, esses três pontinhos altos, vai pegar em cima do seu nozinho e não vai aparecer. Então, eu acho que é por isso que eu não... Pra mim, parece que não tá acabado, porque os nozinhos estão à mostra. Como eu faço dessa maneira, o nó não fica aparecendo. Eu já aprendi dessa forma, trabalho assim, então, não aparece o nó. E parece que tá tão estranho esse tapete, meninas. Não sei explicar, tá bem estranho. Então, a dica que eu venho dar é isso pra quem tá iniciando, principalmente, já começar a trabalhar e ir arrematando o seu trabalho. E quando chegar no bico, meninas, vamos dizer assim que aqui é o bico. Então, não tem onde eu caminhar pra esconder aqui, porque o bico já finalizou. Eu venho aqui e tento colocar aqui por trás, aqui dos pontos, só que por dentro. Eu dou um jeitinho aqui, eu tento pegar nos pontos de dentro, em alguma linha de dentro do ponto ali. Então, eu vou dar um jeitinho, vou arrematar, cortar bem certinho a linha e finalizo o meu trabalho. Mas, meninas, é isso que eu venho passar pra vocês. Que se você puder fazer dessa maneira, faça, dá super certo. É a melhor maneira que eu acho de se fazer. Você vai sempre estar com peças novas, aqui na sua prateleira, na tua caixa, no teu baú, onde você guarda, na tua bolsa, sacola, não importa. Você vai ter sempre novidades, sempre tapete diferente. Agora, se você for fazer uma vez na semana, cada quinzena, uma vez no mês, você vai ter só nessa data tapete novo, a pronta entrega. Então, eu não gostaria, eu não gosto de trabalhar dessa maneira. E é isso que eu venho passar pra vocês hoje. Eu achei um assunto bem bacana, é uma experiência que eu tive, não gostei. Nem eu falei, só teve um ponto que eu gostei, por fato de ser mais fácil pra gente estar desmanchando. Mas o resto, meninas, não gostei. E sem dizer que dá uma preguiça de olhar esses noques, vocês não fazem ideia. Bom, meninas, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!